Ó, uma coisa eu vou falar pra vocês aqui agora Desafio do cartão! Desafio do cartão! Desafio do cartão! Vai assim, daqui a pouco torce o joelho e vou ter que pôr o pitãozão Eu sou um trouxão Ah, o Renato é de montagem, desde lá de cima Ah, que bonitinho! Da última vez que teve esse desafio aí, eu tenho que pagar tudo, mano É verdade, o último desafio do cartão, o torchão pagou tudo Mas eu já paguei lá no Burger King também Paguei! Ó, sabe quem eu acho que tava devendo pagar um desafio do cartão pra nós? Não, o Renato, mano O Elton, o Elton! É, o Elton! Primeira vez que meu pai vai, mano Primeira vez dele, eu tô indo em vários e não pago nenhuma E eu tô pressentindo que vai cair no meu buraco hoje, velho Não, tomara que caia! Mano, hoje nós estamos muito em peso Se liga! Um, dois, três Eu só aceitei, mano Vem cá! Cinco, seis, sete Sua irmã tá indo Sua irmã tá indo? Oito! Miserifórdia O maior desafio do cartão de todos os tempos Hã Oito vezes setenta? Bastante Meu Deus, velho! Na moral Sabe o que eu tô achando? Que tem que cair em todo mundo, menos eu Eu só aceitei, eu só aceitei que eu tô com muita fome, mano Muita! Ó, mas imagina Você vai comer à vontade O tanto que você quiser E pode ter que isso seja de graça, né? E você vai comer de graça, mano Porque vai, ó Mas se tiver que pagar também, mano, é oito Oito! Ah não, aí... O que? É, você é convidado a participar do desafio do cartão Se cair no C Eu pulei aqui, quase que eu bati aqui, ó Verdade, velho É mesmo Cheguei aqui Ficou uma turma lá Uma turma aqui Aqui tá interestado E tá tudo certo É, é uma baleia aí, mano Mas vai dar certo Ah, tá tudo topo Qual coisa? Faz um desafiolão aqui, filho Não, tá tudo junto aqui, filho Nós tá... Não, não O certo não é o melhor pra dar tudo, né? Não, é o desafio do cartão, parceiro Você cai no meu cartão Por que eu tenho que pagar os dentes que estão lá longe? Não, não tá nem olhando pra eles Não Tem que ter um vidro aqui, ó Tem que, ó Tanto aqui Mano, você vai poder comer à vontade A vontade Você também errou Ó, também errou, Renan Tenho oito chance de não cair... Tenho sete chance de não cair em mim, mano Isso Qualquer coisa Qualquer coisa Então o melhor A borda é pra ela, ó Mano, ó Você pode comer o que você quiser Só que aí Tem... Ó, ó Tem um cartão, ó Esse cartão é o seu Esse cartão do rei Esse aqui é o outro Esse aqui é o outro Mano, vai mexer tudo A chance de cair no seu É muito difícil Porque tem sete pessoas Isso aí, ó Vem assumir tudo Não, não Obrigado, obrigado Ó, vamos ver Vai dar... Vai dar oitenta reais Aqui, ó Oito vezes o inteiro Isso Seiscentos e quarenta reais Seiscentos e quarenta reais Seiscentos e quarenta reais Que hoje Rapaziada do seu Deixa eu falar aí Vou falar pra outra mesa Vemos que nessa mesa aqui, ó Tô pedindo, irmão Esse cara aqui Ele pegou o meu cartão Da última vez E vai pegar de novo Não vai pegar de novo, não A gente já fez a conta Deu seiscentos e quarenta reais Eu nem olhei Ó, um cartão aqui Já vai mandando os cartãozinhos É só pra não aparecer os números É só pra não aparecer os números Parece que você não sabe Que tem hacker na internet Sua mãe não te ensina essas coisas Que você não pode colocar um cartão De verdade Aparecendo aqui no vídeo É, ó Parece que você não aprendeu As coisas da vida É... Cada outra vez Apareceu meu cartão de verdade É, não pode pôr O hacker pode ir lá Com o cartão Vamos mandar Vamos mandar Mano Cheio de cartão de mentira aqui, ó Mas tô marcando, hein Pode Agora que você já entendeu Ó, peraí Ó lá Ai, ó, viu? Eu sou... Tenho... Calma Peraí, Léo Cada cartão com um cartão Vamos do SUS, então Mano Se cair o cartão de vocês Vai ter que pagar Ai, ó ali Ai É só o branco e o azul Fechou Ó Após, como a gente chegou ali Ó, lá todo mundo já deu cartão, tá? Depois aí você vai fazer Eu... É obrigado, é obrigado É, claro que é É, aceito o desafio do cartão Não, não É obrigado Eu não aceito Não, desafio do cartão Quem tá comendo aqui Tá participando, parceiro Eu comecei a comer Agora não vou voltar atrás Não, já participou Eu quero comer, meu parceiro Mano Comida japonesa à vontade E, mano Vamo ver quem vai ser o tonto Que vai pagar 600 quares de reais Mano, é um salário, né mano É um salário É um salário Tá vendo? É a vontade, velho A vontade Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu só saio daqui amanhã Eu também Eu vou comer Mano do céu, velho Mano, gente que tá assistindo esse vídeo Vocês gostam de comida japonesa? Eu gosto muito, velho De salmão Ô Renato, tem um na sua frente, Renato Sai fora Aqui, ó Hum, salmãozinho Hum Velho A vontade, velho Que gostoso Pode pensar que eu não vou pagar nada Tomara que não Tomara que não Meu Deus do céu Olha que salmãozinho delicioso Comer uns 80 desse Rapaziada Chegou uma barca aqui pra gente, gente Devorou tudo Pedreiro aqui, velho Velho do céu Salmão gostosinho Eu gosto desse aqui, ó Hum Vixe Maria Gosto tanto Olhar aqui nesse daqui, ó Os dois Tudo Hum Pega um desse aqui, ó Renato Só pegar que é gostoso Hum De verdade Mano, na moral Chegou um rotinholzinho Nervoso agora Meu amigo Hehehehehe Hahahaha 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 Nossa, Thiago Virou guerra então Virou guerra então Demorou Virou guerra Vocês vão ver aí na hora de chegar aí Eu vou acabar com tudo aí Que maluco Aqui eu sou popular na escola Aqui ó Ninguém é popular aí Tô com os BMX aqui, ó Na média popular aqui, ó Meu amigo Renato Garcia aí, ó Tem? Verificado aqui, ó 2 milhão Psss E vocês tem... Cê tem Tinder? Cê é verificado lá? Não Não, só o Renato Só verificado, né? O meu é? É o Tinder? É, quer ver? Hahahaha Não, não, não Não, Léo Ah Não, sai fora Eu já pedi igual Não, sai fora Não, não, não Aqui ó Sai, sai, sai Sai, sai Não vai pegar esse aqui não Não, isso aqui ó Isso aqui vai dar treta Aí daqui vai dar treta? É Me dá, Thiago Me dá Não, a gente tá esperando pra ir Saindo, moleque Que isso? Ah Chegou, chegou Chegou Mossa Não, mano, primeira vez que veio pra nós Aqui ó Ô, também que eu roubei aí, viado Mano do céu Vixe Maria Olha aqui o tamandão de salmão Hahahaha O quê? Pofoto Hahahaha Pilantragem? É isso? Como é que ele faz? Pofoto Hahahaha Você que começou a guerra, tio É É É É É É Não, comer o meu aqui Mano, sabe o que eu tô pensando? Não A gente é muito bobo É a vontade Pode comer quantas vezes quiser Mas roubar é mais legal Só que roubar é mais legal, mano É mais satisfatório, não é? Hum Eu não sei o que tem que ele comer Comer pouco eu vou pagar, né É mesmo? Meu cartão não vai dar Ah, vai Não é dele não, mano Sai daí, tio Aqui é o salmãozinho grande Não, 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 não É tudo nosso Não, 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 não É tudo aqui Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Pode parar, Tiaguinho Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai, sai fora dai, ó Sai fora daí Bom dia? Não, isso não tá chato não. Eu vou até fora. Oi, Altão. Tá o pai tofinho. Mano, na moral... Hum, tá uma delícia, velho. Sério. Olha esse salmão grega. Eu não tô funcionando não, velho. Eu faço um barbinho. Acha que eu vou brincadeira? Perdoa, vocês não perdem. Vai pedir uma essa pele aí. Olha lá, cadê onde vem? Pera aí, gente. Dá um play, Zé, vai. Ô, Thiago. Ô, bebezinho. Não, coloca aqui que eu falo. Come, com salmãozinho. Ei, isso aqui é mó bom, mano. Como é o seu prato, Thiago? Que prato? Já foi embora. Você não tem prato? Por isso que eu não tá recebendo, fi. Você não tá apacatando prato. Que prato? Ué, você não tem prato? Não, eu quero. Como direto da forno. Ai, mano, eu vou comer meu salmãozinho. Tá lá, Thiago. Ó o pente. Aí, Thiago. Aí, ó. Promove aqui, ó. Promove aqui, ó. Promove. A Thiago devolveu um agora. Agora devolve um, né? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Quer comer mais alguma coisa? Não. Tomei cinco suco. Tá vendo o cartão. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, Dani? Elton? Tomei quatro suco. Tá lambendo até o pauzinho, Elton. Eu pedi a conta, então. Salmão, arroto. A conta pra nós, por favor. E naquele verdadeiro desafio do cartão, hein? Mano, da última vez ele tirou o meu cartão, acredita? E aí? Firmezo, firmezo. Não, não. Foi top, hein? Mano, a gente tá aqui... Não, o Elton é que tirou o seu cartão. Sai foda aí. Mano, a gente tá aqui faz mais de uma hora, tá ligado? Comendo, comendo, comendo. Veio outra barca. O que vocês tão cochichando aí? O que vocês tão cochichando aí, irmão? O que vocês tão cochichando? Nada. Quer saber, hein? Faz aí. Ele vai trazer o desafio do cartão pra nós. Dá o cartão aqui. Vai. Já ponha? Ponha, 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 ponha. Vai até você pegando aí, ó. Tem cartão. Vai, o Renazinho. Aqui. Thiaguinho. Aí, ó. Tá aí em cima aí, ó. Tira o branco pra mim. Oi. Não. Oi. A gente vai do Elton. Do Elton, do Elton. Você não colocou, Elton? Não quer enganar o Renatinho de dois. É Dani. Dani ganhou os 10 mil. Vai, vai, vai. Tá tudo certinho. Aqui, ó. Verde, ó. Ó. Daí. Daí. Põe, põe, põe. Cada um põe um. Porra pra pôr. Ó. Vou tomar o meu aqui. Quero ver. O meu, ó. Tá aqui. Chapai é cipuleta, não. Chapai é cipuleta. Filho, olha pra mim. Ó. Vai, vai. Tira, tira, tira. Vem, 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 vem. Sim. Ó. Deixa a chapaiada aí, filho. Ó. Vai logo, Léo. Deixa o homem. É, nem olha. Não quero nem que você vê ele, tá? Coloca o pão no pãozinho e sente. Misericórdia. Vai, Léo. Deixa ele pegar logo, Léo. Eu quero comer de graça. Até agora. Vai mesmo. Deixa o cara pegar um negócio logo. Até agora. Mano, pega esse aí sim. Ih, esse mesmo. Ah, não. Nossa, que raiva que vai ser. Mano, ele pegou o meu, Léo. Você pega o meu, você vai ver. Que engrava! É, o tu. 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 Seguinte. É, o tu. É, o tu. É, o tu. É, o tu. Ainda bem que ela tá ganhando forte, hein. Eltão. Fala pra nós. É o síndico aí, velho. Pulei, né? Pulo, Eltão. Que amoral. Você quer dividir em quantas vezes? Debt? Faz uma clínica de debt pra nós que vai pagar no debt. Mano, pega seu cartão aí de volta. Vai, vai. Não vai, não. Tive que fazer de novo. É novato, mano. Primeira vez? Ah, faz mais volta. Se todo mundo concordar. Não, eu concordo. Ô, Thiago. Se todo mundo concordar. Não, só falta quem tá falando pra votar, né? É só falta quem tá falando pra votar. Não, como é o síndico. A última vez que fizeram com o novato, fizeram de novo. É, né? Cobrando, cobrando. Se cair de novo, beleza. Quando o pai não paga, o filho paga. Não, não. Eu acho que tá saindo... Eu acho que o Renato ia pagar pro pai dele, aí o cara não faz ele. É verdade. Ele é novato. Não, eu vou fazer o seguinte. Não, eu pago pra você. Você não vai nem mais aqui, ó. Pronto. Se cair o dele, você vai pagar? Pago. Não. Não, não vou mais um. Mais um. Mais um. Mais um, então. Então vai. Tá tudo aí, né? Então tá. Vai. Ó. Os caras fez luxo. Oi. Os dois que tá enchendo. Vocês estão em choque. Mas vai ser diferente também. Por quê? Não, ele vai participar e pô. Ele vai participar e pô. Pode tirar aqui, ó. Dá uma mexidinha. Vai. Ah não, vai. Ai, meu Deus do céu, velho. Vê, vê quem... Vê, vê quem quer. 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 Essa fa... Fadinha, vó, vó. Vó, vó, vó. Vó, vó. Vó, vó. Dani, você, Dani. Oi, Dani. Vó, tá bom, vó. Vó, vó, vó. Vó, vó, vó. Vó, vó, vó. Vó, vó, vó. Novato também. Novato. Novato. Renato, você vai escolher. Fecha o olho. Aqui em cima, aqui em cima, vai. Renato, não rouba, Renato. Não rouba. Misericórdia. Mano, não cai. Ah, eu sei. Não, nem gostei. Não, não. Não, não. Não, não. Quem é ele? Leonardo. Leonardo. Se cair nos dois, ele não faz. Alô. Caiu eu. Alô. Não, mas pera... Não, não, não. Real, real. Não, peraí. Calma, ó. Vamos fazer... Quem caiu agora? Caiu? Não, caiu. Todo jeito, porque... Hã? Caiu todo mundo. Se quando voltar... Não tem mais... Não tem mais... Não tem mais... É pagar pra mim, né? Não, eu acho que o meu foi... Caiu tipo assim, foi sem querer. O Renato que pegou e ele... Vai, vai. Mano, na moral. Não pega o meu. Só pega, só pega. Aí. Verde. Verde, quem que é? Renato móvel. Aí, vai ter que ir? Vai ter que ir. Vai ter que ir. Vai ter que ir. Pede... Pede. Mano. Vai, meu irmão. Eu tava quebrado. Pate, pate, pate. Pate. Pœ atraso deodWipers. Aí, eu vou passar nowise aqui. Mano, vocês levam a liga hoje, mano. E você ia pagar pros três! Era pra você pagar mesmo, mano? Era pra eu pagar. Nasar, hein, mano? Nasar, nasar. Pode pagar aí, filho. Vai, vai, vai. É não do céu, não é legal? Eu voltei triste, eu vim triste porque eu tava fraco, mano. E agora você vai voltar a top. Olha, Léo, eu tô te pagando, ó. Não sei se esse 40 tá maluco. Se ferrou aí. Não, ele tem, ele tem. Dá meu cartão aí, filho. Mas essa é Mastercard? Uhuuu! Não, débito, débito, débito. Tá com crédito. Débito. Débito. Vai, põe senhazinha ali. Vai, Renatinho. 640. Vai, 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 vai. Naturalizado. Não, atualizou? Naturalizou. Pode ser o papelzinho, quero ver o papelzinho subindo. 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 Suar agora? Se só for, hein. Ó, primeira vez não paga, segunda já paga. Tá vendo que o risco é grande. Tá vendo que o risco é grande, né? O quê? Vou fazer um confessamento aqui. O quê que o confessamento? Na hora que eu fui escolher o cartão que você me falou, Thiago, eu fiquei sentindo os numerosinhos. Como eu não coloco meu cartão real, fiquei consegui clonar meu cartão. Pelo vídeo do Léo, viado. Eu também não coloco, não. Aí o nosso era do... Ai! Da bandeirinha lá verde, né? Fiquei assim, o nosso não tem credencial. O único que tinha é do Léo. Aí eu escolhi o C aquela hora. Ele pegou em todos os cartões e sentiu. Não deixou você pagar? Não, roubou. Não, ele não deixou eu pagar. Eu falei pra refazer e caiu em mim. Devia ter ficado quieto. O meu era igual ao do Renato, que era do Rodotank. Tudo de cartão igual. Tudo verde. Aí ele pegou ali, sentiu e saiu fora, tá ligado? Mas o Renato tava precisando pagar também, não pagou em nenhum. Não, não pagou. Mano, faz tempo que você não paga, Renato. Sempre foi bom. Sempre foi bom. Por quê? Aqui, aqui, aqui. O que? Da segunda rodada, meu cartão nem tava no boné, mas... É mais? Olha! Vem aqui. Vamos fazer de novo, então. Renato, tá ligado. Como é aqui, vai cair. É. Mas eu sei que o pai de hoje eu fui em tanto de graça e tal. Mano, acho que... Que eu ganhei de graça, eu paguei tudo hoje. Por quê? O Renato é pago porque caiu primeiro o Elton, depois a Dani. E ele ia pagar de qualquer forma. Só o pau só pra cair no ar, né? Não, é a Dani. O meu pai já fez assim. Rê. Não, faz de novo. Aí a Dani. Rê. Não, faz de novo. Você fez isso, Dani? Você fez... O Elton, nada caiu no cinto. Olha que caiu em mim. O Sanjo. Pera aí, eu fiz assim, ó. É da hora do apelo do cartão, mano. Por causa da risada. E o otário que paga. Não, é brincadeira. Rapaziada, mano. Eu vou deixar ele nesse vídeo porque eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo do apelo do cartão... Ah, derrubei tudo em mim, mano. Mano, deixe muito seu like que eu trago mais apelo do cartão pra vocês. Então é isso. Valeu, falou, fui!